Salve, salve Massacoral, Santa Cruz o mais querido na área, mais vai falar sobre esse bicho aqui, eu não aguento mais não falar sobre esse cara não, eu não aguento mais falar sobre o Milen, já tem uns 5 ou 6 vídeos no canal falando sobre esse cara que fechou, que tava negociando, aí fechou, agora tá o rolo de novo, Botafogo não quer liberar, colocou o Botafogo na justiça, tá um rolo gigante aí esse Milen, certo? Vamos falar um pouco sobre isso hoje, nesse segundo vídeo aqui, falar sobre os ingressos pra Santa Cruz e Campinense que já estão sendo vendidos, também sobre como o sócio entrar no estádio, e sobre Milen, é isso, mas antes de começar a gente pede que vocês cliquem no link na descrição, Bet Nacional, meu amor, certo? Link exclusivo aqui do canal, certo? Patrocínio Santa Cruz, tudinho, cadastro rápido aqui, você se cadastra rapidinho, você pede seu nome, e-mail, telefone, rapidinho, que você clica, cria um login aqui e pronto, aí você entra no aplicativo, no site, tem aplicativo também, você entra no site ou no aplicativo, bota lá, deposita quanto você puder, pessoal, 1 real, 2, 5, quanto você tiver aí sobrando pra apostar e fazer uma renda extra, você coloca e começa a ganhar, né? Aqui tem várias opções de jogos, né? Futebol, basquete, tem aqueles joguinhos do aviãozinho, tem tudo aqui, tem o jogo do Mainz também, tem tudo aqui, um site completo, certo? Pra você fazer seu dinheiro aí, então, Bet Nacional, meu amor, link exclusivo do canal, você clica, se cadastra, e vamos que vamos! Começando aqui, né, pessoal, agora falar sobre os ingressos pra Santa Cruz e Campinense, que acontece no próximo domingo no Arruda, já começou a vender, né? Desde domingo já começou a vender, os valores são esses aí, né? Até hoje tem promoção, certo? Aqui, bancada superior, 15, dizem que após amanhã vai ser 20, né? Atrás da barra, 25, mas até hoje é 20, escudo, 50 e 25, mas até hoje é 30, sócios, 20, mas até hoje 15, cadeiras, 80 e 40, até hoje 60, visitantes, 25, e a partir de amanhã, até hoje é 20, a partir da manhã 25, mas eu acho que vamos manter os preços, pô. Aqui os horários, né? Ontem foi online, aí hoje online também, aí amanhã já começa a abrir a bilheteria, de 6 às 9, quinta de... não, de 9 às 6, 9 da manhã e 6 da noite, quinta-feira, 9 da manhã e 6 da noite também, sexta-feira também, sábado, 9 às 5 e domingo, de 9 até... A gente vê aqui que o Santa Cruz colocou o sócio, o visitante, certo? O visitante, pra pagar menos do que o time da casa, né? 20 reais, mas aqueles que eles ficam atrás da barra, né? Da outra barra, então, é, realmente tá um preço aqui que eu acho igual, né? Atrás da barra do outro lado, 20 e atrás da barra do lado visitante, 20 também, e é isso. É, aqui fala sobre as vendas virtuais, certo? Aqui o sócio, como entrar, o sócio em dia, né? Que é aquele que paga 30 reais pra ir pro escudo, é, todos os jogos grátis, e também o atrás da barra, né? Aqui tem um passo a passo, você entra no santacruz.ingressasa.com, clica nos três pontinhos e faz o login. Aí clica novamente nos três pontinhos e seleciona a opção carteira virtual, é, no menu lateral. Uma nova página será carregada com a opção ver carteira virtual, que é isso aqui. E, se a situação estiver regular, se você estiver em dia, né? Um QR Code, com seus dados, irá aparecer na tela. Pronto, agora é só mostrar esse código nas catracas do Arruda. É a mesma coisa de você comprar o ingresso e mostrar o QR Code lá na catraca. Só que aqui você vai ter seu sócio, só é você abrir o seu aplicativo de sócio e mostrar lá na catraca também, certo? E, como eu falei, vale a pena virar sócio Santa Cruz, principalmente a partir do mês que vem, que vai ter três jogos numa Arruda. E, se 30 reais, você vai meio que pagar 10 reais por jogo. Então, vale muito a pena virar sócio Santa Cruz no momento, né? Não pela gestão, não por nada aí, mas pela diminuição do valor, né? Você vai pagar menos e vai assistir mais jogos. Agora, pessoal, falando aqui sobre Millen, de novo, eu não aguento mais, velho, eu não aguento mais. O cara estava fechado, aí brigou com o Botafogo da Paraíba, aí o Botafogo não quer liberar, quer uma multa. O menino já era postado aqui ontem, né, pessoal? Foi o mesmo que trouxe a informação de que ele estava fechado, né? Aí ele postou ontem, acaba de chegar a informação de uma pessoa que o Botafogo da Paraíba ainda não liberou o Millen. Isso pode ir parar na justiça. A multa gira em torno de 200 mil, que aí vocês lembram que eu fiz um vídeo falando que o Botafogo queria que pagasse a multa. Aí parece que eles tinham resolvido lá o rolo entre os dois, entre Millen e Botafogo da Paraíba. Enfim, tem um rolo lá que parece que o Botafogo da Paraíba tem uma clausula lá no contrato que poderia liberar de graça após o fim do estadual. Aí Millen está com isso aí, está focado nisso. E parece que o Botafogo está focado que era 72 horas após o fim do campeonato, e já faz mais do que isso. Enfim, a questão é que o pré-contrato fala sobre a multa e o contrato não. Por isso, cada parte tem um entendimento e deve parar na justiça. Já me falaram, o pessoal dentro do Santa Cruz me falou que o Millen já colocou o Santa Cruz na justiça, certo? O Paulo de Tarso aqui, da rádio Transamérica, né? Colocou a mesma informação. Essa notícia procede. O Santa Cruz deve esperar o jogador até a próxima quinta-feira. Se Millen não rescindir com o Botafogo da Paraíba, o clube vai procurar outro jogador para o ataque. Aí já se fala naquele Everton Felipe do Petrolina, enfim. Mas está um rolo gigante, certo? O Millen já colocou o Botafogo da Paraíba na justiça para reincindir o contrato com o Botafogo da Paraíba. Está um rolo gigante lá, pessoal. O Botafogo ia liberar, não liberou. Eu só sei que ele estava ontem correndo na praia, né? Tem aqui no story dele. Ele correndo na praia. Não sei se ia aqui, não sei se ia lá. Ninguém sabe mesmo onde esse cara está. Aí ele estava lá, né? Ficou dando uma carreirinha na praia. Enfim, não sei aonde é isso, né? Enfim, pessoal. O rolo está gigante, certo? Estava fechado. Aí o Botafogo... Será que estava tudo certo? O cara estava chegando. Aí o Botafogo prendeu o cara. Aí o cara entrou na justiça. Tudo isso por um cara que fez um gol em quatro anos. Me ajude, velho. Me ajude, me ajude. E ainda mais para pagar mais de 20 conto a esse cara. Mais de 20 mil a esse cara aqui. O Botafogo está brigando com todo mundo aí. Ele está brigando com o Botafogo da Paraíba, né? Enfim. É só porque eu já postei um vídeo aqui que estava fechado, pessoal. Porque a informação é que estava fechado mesmo com o Santa Cruz. Ele está fechado com o Santa Cruz, certo? Mas o Botafogo está querendo segurar o cara de todo jeito. Que é a multa de 200 mil de todo jeito. O Santa Cruz não vai pagar multa nenhuma. O Santa Cruz nem tem dinheiro para pagar multa de 200 mil a ninguém. O Miller também não tem. Então, velho. Vai para a justiça. Está um rolo no contrato deles lá. E é isso. Esse é o vídeo da tarde aqui para te digerir teu almoço melhor, certo? Então, é isso. Quem gostou do vídeo já sabe. Clica no link da Beto Nacional, certo? Exclusivo do canal. Se cadastra. Dá para passar qual é o valor aí. E vamos que vamos. É nóis. Valeu. Tamo junto. É nóis.